Música O projeto realizado no campo do Flamenguinho, perto do aeroporto com treinos todas as terças e quintas, da 1h às 5h da tarde, é desenvolvido com apoio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Os participantes são divididos por idade, sub-13, sub-15 e sub-16. O sonho de futuro é um projeto da Lei de Incentivo Municipal, a gente batalhou muito para ter esse projeto aí, trazer esses meninos, dar um lazer para esses meninos, foi criado esse projeto. O projeto é terças e quintas aqui das 13h às 17h, e tem acesso também pelas redes sociais e também através dos meninos, que a gente tem já o projeto do APAS lá no CAIC, aí os próprios amiguinhos, um vem treinar um dia, a gente está dando treino, está sempre chegando meninos, então como é um projeto social, todos os dias a gente tem meninos novos. E agora já vamos disputar um torneiozinho aí, o primeiro torneio que a gente vai disputar, a gente disputou três aqui no nosso campo e agora a gente vai para fora. Os amigos meus me apresentaram o projeto, que até então eu não sabia que era um projeto, e eu só vim para brincar. Aí eu gostei do projeto e estou aqui. É uma realização de um sonho, né, porque a gente não tinha nada para fazer, hoje a gente pode jogar bola e se a gente se desempenhar bastante, ter um futuro bom. O projeto não é só um treinamento de campo, né, também ajuda a fazer amizades e melhorar o desempenho também, né, nos campeonatos. Você que está aí, às vezes, está soltando pipa na roda vaga aí, vem praticar um esporte, né, que é muito bom, cuida da saúde e aqui também faz novas amizades. O mais importante aqui é que eles fazem novas amizades, todos vão embora contentes, né, e preenche essa lacuna que fica aí, né, ficar em casa, às vezes dando trabalho para a mãe e vem aqui, pelo menos, estar fora da rua também, que é uma coisa que projeta para isso, né, para, além de praticar o esporte, ele está fazendo uma coisa benéfica para ele e os pais sabem onde eles estão também, né, isso é muito importante.